Em um clarão de ferro em Braza Aparece uma seita mortal Com suas manoplas de bronze E seus relógios de metal Mais velhos que o próprio passado Mais sabes que todo o futuro Os ladrões do tempo atacam pesado O presente não é um pra ser puro Não adianta se esconder na história Não dá certo fugir pro fundo do mar A única saída foi essa vitória Que custou mais do que eu posso pagar Mais velhos que o próprio passado Mais sabes que todo o futuro Os ladrões do tempo atacam pesado O presente não é um lugar seguro Não dá pra voltar Não dá pra esperar Mais velhos que o próprio passado Mais sabes que todo o futuro E os ladrões do tempo atacam pesado O presente não é um lugar seguro Mais velhos que o próprio passado Mais sabes que todo o futuro E os ladrões do tempo atacam pesado O presente não é um lugar seguro E os ladrões do tempo atacam pesado Legenda por Sônia Ruberti